Olá amigos, nossas saudações cordiais, é com muita alegria que estamos aqui hoje para o Centro Espírita Arapari, com o objetivo de refletirmos um pouco sobre o tema percepção extrafísica, um tema super interessante que terá como base os conhecimentos expostos por Joana de Ângeles Espírito, psicografia de Divaldo Trump, na obra Momentos de Saúde e Consciência, no capítulo de número 12, este que é o quarto livro da série psicológica de Joana de Ângeles. Então é com muita alegria, mais uma vez, que cumprimentamos os nossos queridos amigos dessa Casa de Fraternidade, que Deus abençoe os trabalhos de todos, agradecemos esse merecido convite e vamos juntos com Jesus com o objetivo de reflexionarmos sobre esse tema. Antes, apenas convidaria a todos que pudéssemos fechar os nossos olhos por alguns breves instantes, elevar os nossos pensamentos ao alto e morar ao Senhor da vida, que nos deu discernimento e a lucidez necessários para que nós possamos continuar perseverantes, para que sejamos fiéis aos seus ensinos, aos postulados da doutrina espírita e que esse momento seja de muito aprendizado e elucidação em torno do tempo. Que o Senhor Divino, então, nos ampare, nos sustente e nos abençoe. Que assim seja. Então, meus amigos, vamos lá. Logo no início do capítulo, Joana de Ângeles coloca um pequeno mantra, uma espécie de visualização que ela propõe para que nós possamos experimentar um minuto que seja de reflexão sobre a nossa condição de Espírito imortal. Essencialmente, nós somos Espíritos milenares e estamos conectados com o Psiquismo Divino. Então, ela vai dizer assim. O Psiquismo Divino abre-me os penetrais do infinito e deslumbre-me. Saio da limitação na qual me asfixio e estertório, para a grandiosidade da vida, na qual me expando, mergulho no mundo interior e vejo, ouço, percebo a realidade sem barrilhas, sem névoa, da qual procedo e para a qual retornarei. Identifico-me com o meu pai e liberto-me. Então, é muito interessante como essa condução nos faz perceber o quanto que esse movimento interior tem escasseado e o quanto que ele é necessário, importante, principalmente para o momento que nós estamos atravessando agora. Porque, ainda hoje, não obstante todas as recomendações, sanitárias, médicas, no isolamento, distanciamento social, dentre outras medidas, a gente ainda assim tem optado por fugas. E esse caminho de descobrimento interior, às vezes é postergado, a gente procrastina esta observação mais íntima. E qual seria a razão disso? Já que assim, a gente também posterga a felicidade. Então, é importante a gente pensar que, especialmente nesses momentos completivos, afetivos, desafiadores, nós podemos, digamos assim, melhorar a nossa sintonia com o alto e a orir deste contato extra físico dessa percepção a força para poder seguir. Acho oportuno, antes da gente mergulhar exatamente naquilo que a Joana de Angelis nos traz, que a gente faça uma breve consulta ao livro dos Espíritos, especialmente na questão 522, que fala sobre pré-sentimento. Essa questão está na parte segunda, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Então, na questão 522, Kardec vai perguntar aos seguintes, aos luminares, o pressentimento é sempre um aviso do Espírito protetor ao que os imortais respondem. É o conselho íntimo e oculto de um Espírito que nos quer bem. Também está na intuição da escolha que esse haja feito. É a voz do instinto. Antes de encarnar, tenha o Espírito conhecimento das fases principais da sua existência, isto é, no gênero de provas a que se submete. tendo estas caráter assinalado, ele conserva no seu fórum íntimo uma espécie de impressão de tais provas e esta impressão que é a voz do instinto, fazendo-se ouvir quando lhe chega o momento de sofrê-las, se torna pressentimento. Então, olha que interessante esse conhecimento com respeito ao pressentimento. essa voz íntima muitas vezes ressoa anímica de nós Espíritos imortais para nós mesmos. E se a gente estiver muito afeito, apenas do lado de fora, ficando afoitos para poder acompanhar a celeridade das informações nesse aparelhinho, querendo nos informar de tudo, a gente acaba se estimulado a ter pensamentos ansiosos, a se comportar de um modo inquieto. E a gente esquece que o caminho na verdade é interior. Ninguém avança pela estrada do progresso espiritual sem o auxílio da divindade. E Deus, como dizia o apóstolo Paulo, em Deus estamos e em Deus nos movimos. Então, há também um Deus interno que precisa ser escutado através das leis que estão íncitas na nossa consciência. Então, a gente precisa dar uma pausa para essa agonia que a gente vive, talvez aproveitando esse momento de recolhimento para agora fazer esse mergulho dentro de nós mesmos. Na obra No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, no capítulo de número 7, processo redutor, a gente tem uma frase muito especial. É imprescindível amparar a mente humana na crosta planetária em seus deslocamentos naturais. Então, isso nos mostra que nós nunca estamos deserdados da sorte. Sempre seguimos acompanhados os benfeitores espirituais, os nossos anjos guardiãs, sempre estão atentos às nossas necessidades. Os nobres espíritos, guias da humanidade, imulam, acabam influenciando o socorro humana e o a nós que estamos em curso na carne. Jesus, aos seus apóstolos, advertiu isso, quando lá no capítulo 15 de João, versículo 7, ele vai dizer, se permaneceres em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiseres e vós preferis. Ou seja, é condição básica de sintonia, de afinidade, de conquista espiritual que nós permaneçamos em Cristo e que as suas palavras permaneçam em nós. porque senão nós vamos crucificar o Cristo de novo eternamente. Então, há diversas formas de a gente estimular essa percepção extrafísica, não apenas pela mediunidade ostensiva. Quando a gente se concentra numa rogativa em oração, nós estamos, digamos assim, abrindo os nossos canais sensoriais para nos colocar mais permeáveis as boas intuções, como se fosse um anselho íntimo que ouvíssemos do nosso espírito protetor. Quando nós nos policiamos e nos vigilamos para elevar os nossos pensamentos ao alto, nós estamos em silêncio rogando o auxílio para que a gente busque esse ideal interno. Quando a gente se sacrifica, investe, o tempo se dedica para controlar as nossas emoções, a gente também está agindo desse modo, com o objetivo de que a gente possa vencer a nós mesmos. Então, como os próprios espíritos que se manifestam na codificação para auxiliar cada vez dizem, nós previamente, antes de reencarnar, conhecemos algumas ocorrências que estejam mais relacionadas ao nosso número de provas. E isso acaba funcionando como uma intuição íntima, uma voz do instinto que vai ressurgir no momento propício, quando for mais apropriado para o nosso sucesso. pressentimento acaba sendo uma maneira eficaz para a criatura parar e reflexionar em torno do que deve realizar e de como deve se conduzir. A gente está utilizando o termo pressentimento para indicar como a informação ou a intuição age vinda dessa percepção extrafísica. na obra Paulo Estevam pelo Espírito Emmanuel, principalmente no capítulo 5 da segunda parte, Lutas pelo Evangelho, tem ali diversos momentos, mesmo porque a mediunidade dos apóstolos era muito explante, havia o fenômeno das vozes diretas com relativa facilidade naquele tempo da igreja cristã primitiva. Então tem um momento em especial que é bem conhecido quando Tiago e Paulo de Tarso começam a discutir com respeito a algumas imposições, digamos assim, do judaísmo que Tiago tentava impor aos novos cristãos, aqueles recém-convertidos, sobretudo os que eram gentios, que é, por exemplo, a circuncisão. E Paulo se coloca de um modo bastante enfático e exige de Pedro que Pedro se posicione. E aí Emmanuel vai narrar o panorama psicológico, digamos assim, dos personagens, quando ele vai dizer que, naquela hora, o ex-pescador, referendo-se a Pedro, rogou a Jesus e concedesse a inspiração necessária para a fiel observância dos seus deveres. Uma força oculta conduzia-o a ponderar o madeiro com atenção. A cruz do Cristo parecia de agora um símbolo perfeito de equilíbrio. era preciso ser justo sem parcialidade ou falsa inclinação. Então, veja que a intuição vem de um movimento do ser de elevar os pensamentos ao alto e pedir ajuda. E a gente pode utilizar isso em diversos momentos da nossa marcha. Em o Evangelho do Segundo Espiritismo, no capítulo destinado a preces, a gente tem lá preces para pedir um conselho, para quietar as nossas emoções. Então, a gente precisa entender que todos esses recursos estão disponíveis a nós para que a gente possa se afinar. Mas essa percepção extrafísica, digamos assim, ela tem duas polaridades principais. Ela não é apenas o contato com os bem-fentores espirituais. Caso a comunheta individual nossa seja refraixável, caracterizada pela rebeldia sistemática, essas percepções se apresentam como uma manifestação maléfica e perturbadora. A gente vê, por exemplo, na obra Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, no capítulo 24, que fala sobre Judas, a ilusão do discípulo, Humberto de Campos vai narrar que o mau discípulo com um oceano de dor na consciência depois de ter vendido, digamos assim, o amigo de todas as horas, incomparável pelas 30 moedas, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição com respeito aos compromissos mais sagrados da vida. Então, se a gente também está em torno velhinho emocional e não se esforça para equilibrar as nossas emoções, provavelmente nós também receberemos essa influência, nos sintonizaremos com as mentes encarnadas e desencarnadas que estão ali vibrando naquela mesma frequência. Então, a gente precisa ter uma análise clara e tranquila para avaliar a constituição dos nossos pensamentos. Por isso, o que a gente percebe, os alvitres, os conselhos, as intuções que a gente tem, até os pensamentos, as visões, é necessário submeter sem exceção tudo a razão para que a gente não possa introjetar aquilo que necessariamente seja perverso ou que vá nos fazer mal. e entender também que ao mesmo tempo vão ressomando do nosso inconsciente diversas recordações a depender dos passos da nossa vida, dos traços que a gente tenha na nossa caminhada que acabam defluindo desse processo de programação que o espírito assumiu antes da reencarnação. E até mesmo nessa própria existência essa percepção pode nos recordar de fatos do nosso passado muito distante nessa vida mesmo que representam ações já realizadas que nos servem de alerta para que a gente não volte a cair nos mesmos espíritos. Eu me lembro que na obra 50 anos depois de romance pelo espírito humano psicografia de Chico Xavier o escravo Nestório guardava a convicção dos panoramas de Roma como se ele já tivesse vivido ali. E de fato nessa obra a gente vê Nestório como a reencarnação de Emmanuel que retorna ao planeta 50 anos depois depois de ter sido senador romano por dois letras na obra há dois mil anos. Então na obra 50 anos depois Nestório não podia precisar a cronologia das suas recordações mas ele conservava a certeza de que por algum processo misterioso Roma tal qual ele conhecera antes não sabia de onde estava inteiramente na tela das suas remunicências. Então hoje pela doutrina espírita a gente entende perfeitamente esse processo. Então em face da nossa condição espiritual o psiquismo pode se adentrar também pelo futuro e captar ocorrências que estão se aproximando do tempo. Na questão 869 Kardec pergunta isso com que fim o futuro é oculto ao homem? E os luminares responderam se conhecesse o futuro negligenciaria o presente. É como se em algumas condições o conhecimento prévio do futuro nos faria fazer diferente algumas coisas que faríamos se não tivéssemos esse conhecimento. E na questão 870 Kardec pergunta mas se é útil que permaneça oculto o futuro? Porque Deus permite às vezes a sua revelação. E os espíritos os imortais vão dizer para facilitar o cumprimento das coisas em vez de embaraçá-lo levando o homem a agir de forma diferente de que o faria se não o tivesse. Então são aqui casos especialíssimos. Então nessa obra Joana vai nos lembrar que há uma interiosa necessidade de vida interior justamente para que a gente entenda esses meandros e para que a gente logre a identificação com a realidade. Mas a nossa vida nesse cenário cultural contemporâneo nos leva sempre ao contato com as sensações exteriores e isso acaba nos afastando das percepções mais profundas. Esse campo digamos assim das manifestações mais objetivas nos permite agir mais conscientemente na vida presente mas acaba bloqueando a capacidade de ampliar esses registros extra físicos ou paranormais. Então tem um trecho que ela vai dizer os registros paranormais abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades. É um fato concreto nós estamos mergulhados num oceano de vibrações e de energia estamos envolvidos por ondas e pensamentos incessantes. Como o Joana vai dizer nós somos possuidores de antenas transeptoras ou seja a gente tem a capacidade de se sintonizar qual se fôssemos pequenos aparelhos de rádio a depender da frequência que se nos é apresentado e com qual a gente tem semelhança de propósitos de ideias. então é nos facultado agir em consonância com o que nos apraz a gente não precisa ser presa desses pensamentos introjetando tudo que nos é intuído como se a gente não tivesse a vontade própria nós podemos utilizar o livre arbítrio para apurar digamos assim essa sintonia e ela vai falar dos diversos tipos há faixas de telepatia intuição clarividência claria audiência inspiração pré-cognição retrocognição por quê? porque nós somos instrumentos de intercâmbio psíquico permanente sem que a gente se dê conta mesmo repito que não sejamos médios ostensivos daí a necessidade daquele conselho sempre oportuno de Jesus da vigilância e da oração nós precisamos analisar as nossas próprias preferências psíquicas e emocionais quais são os conteúdos que a gente tem assistido no que que a gente tem se fixado em termos de pensamento o que que a gente tem vitalizado o que que a gente não passa um dia sem pensar porque de acordo com o nosso padrão cultivado nós seremos envolvidos por idênticas respostas psíquicas e Joana afirma sem que os saibas os espíritos desencarnados interferem na nossa existência ora ajudando-nos quando eles são bons ora perturbando-nos quando eles são maus e se a gente analisar a psicosfera terrestre a gente pode fazer bem ideia de como que anda essa digamos assim esse patamar evolutivo dos pensamentos essas interferências em que tipo de vibração há mas não há arrastamento irresistível nós pela alavanca da vontade é que vamos decidir é bem verdade que por vezes a gente conserva fragilidades emocionais enfermidades da alma que a gente pode chamar como brechas morais que espíritos que muitas vezes nem tem pessoalmente a intenção de nos fazer mal que não foram exatamente os nossos desafetos de outrora mas acabam se sentindo atraídos por nós porque a gente conserva aquela melancolia injustificável a gente se coloca sempre num estado de desânimo paralisante a gente cultiva a hora vazia então alguns tentam nos fazer sofrer por ignorância outros por perversidade ou por acomodação e inveja então está nas nossas mãos assumir as rédeas dos nossos pensamentos e também da nossa vida e aí meus amigos Joana aponta a terapêutica proposta para que a gente possa fazer dessa percepção extrafísica um móvel de evolução e para que a gente tenha uma experiência mais feliz desde a vida presente primeiro fazer silêncio interior nos moralizando fazer silêncio interior não é simplesmente ficar em silêncio não falar nada porque a gente não fala mas os nossos pensamentos continuam ressurgindo a nossa cabeça a gente também não deve se neurotizar para chegar naquele ponto que não vem nenhum pensamento à nossa cabeça isso é bastante atormentador pensar nisso então fazer silêncio interior é deixar vir esses pensamentos mas não impor nenhuma tensão não fazer nenhum investimento neles deixar que eles se expressem com naturalidade com leveza mas também permitir substituí-los por outros que nos sejam mais digamos assim associados né mais relacionados com o panorama que a gente quer vitalizar a moralização ela não ocorre no sentido de evangelização da noite para o dia a gente vai vencendo a nós mesmos a cada afronta que a gente não reage a cada insulto que a gente não devolve né e isso é um processo assim constante né um processo contínuo então a gente deve se permear por essa partilha de sabedoria e amor dos espíritos porque nós não vamos extirpar o nosso lado mais sombrio e obscuro à base da violência é justamente nutrindo aquilo que a gente já conquistou em termos de força de coragem paciência perdão amor não vingança resistência pacífica né mansuetude pacificidade que a gente vai conseguir vencer as nós mesmos os espíritos nobres eles têm misericórdia e se apiedam na nossa situação e eles tentam fomentar todos os recursos que precisamos para a nossa marcha ascensional mas eles também precisam da nossa iniciativa né então apurar a intuição é também fazer com que a gente penetre nessas regiões de luz imperecível eu me recordo muito de Paulo de Tarso porque essa apuração da sua intuição ela só veio com o tempo a base de muito jejum e oração como dizia Jesus Paulo sacrificou horas de sono numa dedicação integral à divulgação do evangelho ele não pensou duas vezes em abandonar a sua velha vida porque se ele continuasse tendo todos os benefícios de ser doutor da lei ele na verdade iria ser um grande hipócrita então a partir do momento que ele vê o Cristo em todo seu esplendor e glória e luminescente no estado espiritual ele decide se arrepender de todos os seus equívocos e lutar para transformar as suas imperfeições como a custa do seu próprio trabalho incansável Paulo dormiu relento tomou em praça pública muitas pedradas foi flagiciado incontáveis vezes encarcerado expulso sofreu assédios diversos e terminou a sua vida decolado então a gente não está falando de alguém que teve uma vida fácil tem uma frase que ele direciona se eu não me engano a Lucas já para o finalzinho da obra que ele vai dizer eu nasci para uma luta sem tréguas então para que a gente possa penetrar nessas regiões de luz imperecível a gente precisa se esforçar muito para isso e desenvolver essa percepção extrafísica nos fará deixar de sermos limitados dos prisioneiros para que possamos alçar voos rumo a excelsitude para isso a gente precisa abandonar alguns hábitos de falar mal dos outros de levantar falsos testemunhos a gente precisa tentar dominar um pouco mais a nossa cólera não nos vingar tentar esquecer o mal que nos fizeram converter isso como estímulo para que a gente possa continuar seguindo e através dessa percepção extrafísica antever a realidade espiritual que nos aguarda e que é a nossa verdadeira vida então é isso espero sinceramente que essa mensagem tenha sido de alguma sorte útil que Jesus nos possa abençoar e proteger a todos nos envolver com a sua paz com a sua segurança com a sua proteção vamos então orar divino amigo mestre de misericórdia sem fim nós te agradecemos pelo seu amor pela sua bondade hoje agora e sempre muito obrigada por mais uma oportunidade de reflexionar sobre os vossos ensinamentos dai-nos força para os momentos difíceis que por ora atravessamos e muita paz interior que assim seja então meus amigos um grande abraço a todos e até a próxima se Jesus a se permitir e até a próxima